Música Parlamento Nacional, Gil e Isabel Maria Fernandes de Zizoso substitui o Espírito de Ximenez no dar membro do Conselho de Imprensa. Lei Rússi Plenária Terça-Né, Parlamento Nacional realiza a eleição secreta o candidato NB submeto-se bancada a CNRT, membro do Conselho de Imprensa. A eleição refere o Parlamento Nacional, Gil e Isabel Maria Fernandes de Zizoso a essa membro do Conselho de Imprensa, o de troca atual secretário de Estado de Comunicação Social o Espírito de Ximenez, o voto a favor do nulo recensear, contra zero no abstenção NEN. Anuncia o resultado dos votos, a favor vai ter candidato 39 deputados, votos contra zero, no voto em abstenção 6. O NUNE, candidato a NB para o Parlamento, HILI, ou nomeia, elege, passa. E está completa a ONU, membros do Conselho de Imprensa, a imprensa italiana. Isabel Maria Fernandes de Zizoso, Moris Iha Wailili, post-administrativo Baukau Vila, município Baukau, Iha loran sanuluresingida fula novembro, tinanrehunida atusia walnuluresinghitu. No acaban ini estudo iha sekolatingi ilmu komunikasi bando nindonesiam. Ha foi enremata estudo, ha hubusi tinanrehunrua sanuluresinghat, torrihunrua sanuluresinen, Isabel Hala Oknar, hanesan jornalista, no apresentadora iha rádio e televisão Timor-Leste. No iha tinan hanesan saimos docente convidada, comunicação social iha universidade oriental Timor-Loro saem. Iha fulang outubro tinanrehunrua sanuluresinen, to outubro tinanrehunrua sanuluresinghitu. Hanesan oficial media iha ministério, planeamento e investimento no estratézico. Iha novembro rihunrua sanuluresinghitu, to junho rihunrua sanuluresincia. Hanesan coordenadora no programação iha grupo media nacional. Iha fulang outubro tinanrehunrua sanuluresincia, to junho rihunrua ruanuluresinlua. Assume cargo no dar diretor a produção no programação iha ZMN. Além de ne iha fulang outubro tinanrehunrua ruanuluresinlua, to fevereiro tinanrehunrua ruanuluresintolu. Assume cargo no dar diretor a informação iha fulang março tinanrehunrua ruanuluresintolu to agora. Hanesan coordenadora comercial iha ZMN, Além de ne iha nesan membro ativo, asosiasal jornalista KZTL. Dursida Costa, Zayme dos Santos, ZMN. Dursida Costa, ZMN. Dursida Costa, ZMN.